Você sai do jogo. Ai, gente, eu tava conversando. Ah, você tava dentro do buraco. Vamos sair pelo menos... ...disso aqui? Não, não aconteceu. É verdade, você vai ensaborar... ...se um pouco de... ...eu tô sozinha. Pô, legal o temporizador. Te gostei. Vamos ver se vai funcionar. Agora de novo. Você iniciou pelo temporizador? Ai, caramba! O que eu ia botar nas nossas papéis? Ah, vem uma aí, ó. Juliana, se eu tô com 18... ...lanternas. Vamos subir? Tem mesmo. Ó, aí, diamante. Achamos um caminho bom de diamante, hein? Aqui, tem mais. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Pô, achamos um bocado de diamante, filho meu. Carvalho. Não. Só que nós achamos carvão, e agora? Nós temos que ir para onde? Não. 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 Não, tá aí. Aqui, tem lápis azul. Vamos lá. Mãe, depois você pode fazer um... Mãe, depois você pode fazer um... Não sei. Aqui pra cá. Aqui. Aqui tá descendo. Mal da gente indo marcar caminho. Pra cima? Pra cá? Tá descendo. Tá descendo. Eu acho que a emoção é bom. Bem-agrava? 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 Bem-agrava! 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 Bem-agrava!